Está muito clara a estratégia do Atlético para 2023, né? Não é uma estratégia de reformulação, não é uma estratégia de buscar que o clube melhore a partir de um mercado mais agressivo. A estratégia do Atlético para 2023 é a manutenção de uma base, a confiança muito grande no que foi feito ao longo da temporada de 2022, que você pode questionar o desempenho, mas os resultados eu acho que são de um nível muito alto para se questionar e principalmente, acho que a gente precisa falar que existe muito talento no elenco do Atlético. O Atlético em vários momentos deixou a desejar ao longo da temporada? Deixou. Mas em muitos momentos o Atlético também foi um time muito forte, um time que demonstrou muita força, demonstrou muita capacidade de disputa, demonstrou muita competitividade, que é uma palavrinha que meio que banalizou no futebol brasileiro, mas ela continua sendo muito importante quando você busca que seu time brigue por títulos, que seu time seja protagonista, né? E eu acho que, querendo ou não, o Atlético foi protagonista em 2022. A gente está falando de um finalista de Libertadores, a gente está falando de um time que passou 30 rodadas no G6, G8, Campeonato Brasileiro, então assim, não é pouca coisa. O Atlético fez bastante. Só que ano que vem, eu acho que você, por sempre fazer uma comparação, precisa fazer mais. E, já que você precisa fazer mais, e a sua estratégia é manutenção do seu grupo, eu trouxe aqui alguns exemplos de jogos que eu acho que a gente pode se apegar, alguns exemplos de jogos que eu acho que a gente deve se apegar, como jogos exemplos. Jogos para a temporada que vem, para a gente olhar assim e falar, putz, velho, é esse jogo, o jogo que eu acho que tem que virar a rotina do Atlético. Porque hoje a gente fala como jogos de um nível mais alto do que foi nossa média ao longo de 2022. Mas a gente tem que pegar esses jogos para se basear na média de 2023. Vamos lá? Vamos começar a lista? Então vamos lá. São três jogos, tá? É o famoso Top 3, que vocês tanto gostam aqui, que gerou o nome desse canal. E o primeiro jogo, cara, é um jogo que muita gente não lembra, mas eu achei um dos melhores jogos do Atlético na temporada. Foi um jogo que o Atlético enfrentou um adversário difícil, tá? O Libertado estava longe de ser um adversário fácil, estava longe de ser um adversário, uma presa fácil, né? Inclusive ganhou da gente ao longo de 2022. E, apesar do placar próximo, foi um jogo que o Atlético criou bastante. Foi um jogo que deu para sentir verticalidade, foi um jogo que deu para sentir um Atlético agudo chegando com facilidade no gol do Libertar. Poderia ter feito muito mais gols, sabe? Teve bola na trave, enfim, teve uma série de situações ali. Foi uma partida muito boa do Coelho. Foi o primeiro jogo do Vitor Roque na Libertadores. Teirãs sempre se destacando. Muita gente vai lembrar daquela jogada que o Teirãs é lançado pelo Bento, dá um chapéu e cruza o Vitor Roque e acaba perdendo o gol. Então, assim, esteticamente, podemos dizer assim, foi um jogo agradável de se ver. Foi um Atlético agressivo, foi um Atlético dono da partida. Tomou um gol ali e realmente o Libertar ameaçou principalmente na maldita bola aérea. Mas eu acho que, de maneira geral, o Atlético se comportou muito bem. Acabou gerando uma classificação, já que a gente empatou lá em Assunção. Então, assim, ao longo de 2022, a gente viu poucos jogos do Atlético mais agressivo, do Atlético mais ofensivo. E eu acho que esse é o grande ponto de melhora, né? Eu acho que esse é o grande ponto de mudança. Como a gente vai ver um Atlético diferente em 2023? Eu acho que tem que puxar tudo que foi feito de boa essa temporada, competitividade, capacidade de disputa. Em alguns momentos, até a capacidade de baixar as linhas e se defender bem. Apesar de eu não considerar que o Atlético se defendeu bem, se você fizer uma avaliação da temporada como um todo. Mas eu acho que o Atlético foi um time que teve muita força nesse jogo. O Libertar saiu tonto da Arena da Baixada. O torcedor do Atlético saiu com uma impressão que poderia ser um resultado com um número bem maior de gols, né? Um número bem mais considerável de bolas na rede do Libertar. Eu lembro que me chamou muita atenção a verticalidade nesse jogo. O Atlético contra-atacava rápido, agressivo, sabe? Chegava ali com dois, três toques na bola no gol adversário. O Coelho jogou muito esse jogo, muito mesmo. Vamos para o próximo jogo? Libertadores novamente, Atlético-Palmeiras, dessa vez pela semifinal. Talvez muitos tenham pensado no jogo no Allianz Parque, mas o jogo do Allianz Parque foi um jogo de muitos erros. Esse jogo, ele, por questão até mesmo de nível, eu acho que precisa ser muito exaltado, né? A gente estava pegando o atual bicampeão da Libertadores, um time que não perdia 20 jogos em casa. E a gente lutou muito, competiu muito, disputou muito, sabe? Tiveram algumas chances ali do Palmeiras, mas acho que de maneira geral o Atlético foi melhor, principalmente depois de um belo primeiro tempo. Teve o gol do Alex Santana, tiveram outras situações que poderiam também gerar gol para o Atlético. Só que ali eu acho que pela primeira vez a gente foi realmente muito exigido na temporada, pegando um adversário superior, né? A gente tem que fazer essa avaliação também, essa autoavaliação de um Palmeiras aí superior. Acho que o nosso meio campo nesse jogo, ele foi muito bem, apesar da expulsão idiota do Gumoura, mas o Veiga foi anulado. Foi até um jogo que o Veiga se machuca, o Fernandinho jogou muito, o Alex jogou muito, sabe? A gente viu ali nossa defesa passar em... não ser vazada, né? Passar em branco, que é um mérito para uma defesa que sofreu tanto ao longo da temporada e foi um jogo que deu muita confiança para a gente ir para o Allianz Parque buscar essa mardita vaga na final, né? Foi uma vaga para a final que ela foi trabalhosa demais por todo o trajeto, assim, mas eu acho que esse jogo ele deu um recado, assim, de... Cara, vocês podem encarar esse Palmeiras. Esse Palmeiras ele é muito forte, esse Palmeiras ele é muito competitivo, mas mesmo assim vocês podem encarar esse Palmeiras. Então, é até um recado para 2023, quando a gente pegar times superiores ao do Atlético. Vamos entender que o Atlético é um time que pode ter um pouco mais limitações, mas essas limitações dentro de campo, elas podem se igualar se você tiver uma postura muito boa. E foi isso que o Atlético teve. E para terminar, Atlético 3, Botafogo 0. Um jogo que eu senti que o Atlético, ele foi muito dono do jogo. O que o Atlético viu ali suas principais referências comandarem a partida, Fernandinho, Vitor Roque, Bento e o Terãs, foi um jogo que se tinha uma preocupação muito grande pelo desempenho que o Atlético ele teve nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas foi um jogo que o Atlético mostrou que ele pode ser realmente dominante. A gente falou em jogos de muita capacidade de disputa contra a Libertar e Palmeiras, mas contra o Botafogo foi um jogo de dominância. Foi um jogo que o Atlético, se fez 3, poderia ter feito 6, sabe? Soube controlar muito bem um Botafogo que vinha fazendo uma excelente reta final de Campeonato. Se eu não me engano, nos últimos 10 jogos do Botafogo, antes de pegar o Atlético, o Botafogo vinha de 6 vitórias, o que gerava um receio muito grande. Mas mesmo assim, o Atlético, numa grande atuação do Terãs, numa grande atuação do Fernandinho, numa grande atuação do Roque, numa grande atuação do Bento, acabaram, o Atlético acabou marcando esse 3x0 com autoridade, com domínio, com tranquilidade até. E o que nos botou na Libertadores de 2023, Libertadores que certamente vai trazer novos desafios, jogos que se Deus quiser vão ficar na história do clube, como esses ficaram da atual temporada, que tá se acabando, 2023 já chega na reta final, né? A gente tá falando já da semana de reapresentação do Atlético, e assim, se o Atlético conseguir transformar esses jogos em um novo normal, esse nível de atuação em um novo normal, eu acho que a gente vai tá falando de um Atlético muito forte pra 2023, mantendo a base com esses jogadores que já estão aqui, que são bons jogadores. O Atlético tem um bom elenco. Existem algumas brechas? Existem, mas a manutenção da base, ela precisa ser exaltada porque é uma grande iniciativa do time, que fez grandes jogos em 2022. Valeu, pessoal!